Hum, hoje a gente vai relembrar um grande sucesso da TV brasileira, Chica da Silva. 25 anos se passaram e até hoje muita gente não esquece desse grande sucesso, dessa grande novela. Um grande elenco, gente que estava começando e que hoje é super famoso, super famosa. E claro, alguns que participaram e já partiram. Curte, comenta, compartilha. Vamos começar! Bloco social Chica da Silva. Oi gente, faz 25 anos que o Brasil e o mundo, isso mesmo, se apaixonaram por Chica da Silva. Uma novela da TV Manchete, escrita por Valsir Carrasco, foi ao ar em 1996 e 97. O elenco, bom, tinha gente que estava começando e tinha grandes estrelas. Thaís Araújo, Vitor Wagner, Drica Moraes, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Carla Regina, Zezé Mota, Guilherme Ipivar e muita gente legal. Pois é, o tempo passou, você continua com saudade de Chica da Silva, que está disponível aqui no YouTube, mas infelizmente grandes atores partiram. Então chegou a hora da gente relembrar e homenagear. Vamos começar por Alexandre Lipiani, que deu vida ao padre Eurico. Alexandre viveu várias novelas da Manchete, da Globo e Chica da Silva foi exatamente sua última novela. O ator faleceu aos 32 anos em 1997, vítima de um acidente. Ele fez Sonho Meu, Pantanal, Explode Coração, várias novelas que foram muito sucesso. Sassari Cando, em 1995, foi sua estreia na TV. Altair Lima deu vida ao Jacobino, em Chica da Silva. O ator faleceu aos 66 anos em dezembro de 2002, vítima de problemas cardíacos. Roda da Vida, de 2001, foi sua última participação na TV, mas ele também fez a primeira versão da novela A Viagem, fez Mandacaru na Record e um grande sucesso da década de 70, O Hospital. Grande ator. Outro grande ator que participou de Chica da Silva foi Carlos Alberto. Ele deu vida ao sargento-morto Tomás Cabral. O ator faleceu aos 81 anos em maio de 2007, vítima de câncer. Chocolate com Pimenta, da TV Globo, foi sua última novela em 2002. Mas muita gente das antigas deve lembrar do Carlos Alberto em Dona Beija ou no grande sucesso de 79, Pai Herói. Se te perguntarem se a manchete reunia grandes personalidades e atores em suas novelas, pode ter certeza que sim. Chica da Silva foi a única novela em que Dona Zica, símbolo da mangueira, esposa do eterno Cartola, participou. Ela deu vida a Josefina. A atriz faleceu aos 89 anos em janeiro de 2003 com problemas cardíacos e até hoje é considerada eterna pra mangueira. Haroldo de Oliveira deu vida ao Jacinto em Chica da Silva. O ator muito querido faleceu aos 61 anos em dezembro de 2003 com falência múltipla. Brava Gente, da TV Globo, em 2002, foi seu último trabalho pra TV. Mas ele também fez zorra total, fazendo muita gente rir. Brilhou em outra novela da manchete, Cananga do Japão, que a gente vai relembrar aqui. Lourdes Mayer deu vida a Madre Superior em Chica da Silva. A atriz faleceu aos 76 anos em 1998 de efisema pulmonar. O campeão de 96 foi sua última novela, mas muita gente lembra dela em Vale Tudo, Vida Nova, Vereda Tropical. Maria Alves deu vida a Rosa em Chica da Silva. A atriz faleceu aos 60 anos em maio de 2008, vítima de câncer. Um menino muito maluquinho, de 2006, foi seu último trabalho na TV. Mas com certeza, eu, você, muita gente lembra dela em Por Amor, também no sucesso da TV Globo em 1995, A Viagem, uma grande atriz. Outra prova de que a manchete conseguia reunir grandes estrelas era a Miriam Pires, famosa nessa época por várias participações em novelas da Globo. Ela deu vida a dona bem-vinda. A atriz faleceu aos 77 anos em setembro de 2004 de toxoplasmose. Senhora do Destino foi sua última novela e ela acabou recebendo uma homenagem no ar na Globo. A diarista, Cubana Khan, Tieta foram alguns dos grandes sucessos da Miriam Pires. Como esquecê-la na novela Renascer. Bom, grande sucesso. Rômulo Arantes era o Geraldo Capataz, um nadador, símbolo de beleza nos anos 80 e 90. Faleceu vítima de um acidente de ultraleve no ano 2000, aos 43 anos. Canoa de Bagre, da Record de 97, foi sua última participação na TV brasileira. Sérgio Brito brilhou em Chica da Silva. Ele era o Conde Valadares. O ator faleceu aos 88 anos em 17 de dezembro de 2011 com problemas cardíacos. O Natal do Menino Imperador, Dom Pedro II, foi seu último trabalho na TV brasileira no ano de 2008. Mas Brito sempre foi considerado um dos grandes atores brasileiros. Estreou na Globo em 1963 e quando ainda era TV Rio, em A Morta Sem Espelho. Brilhou em várias outras novelas como A Indomada. Teve também Sérgio Viotti, dando vida ao Conde da Parca em Chica da Silva. O ator faleceu aos 82 anos em julho de 2009 com problemas cardíacos. Duas Caras, de 2006, foi seu último trabalho para a TV. Mas ele também fez JK, Um Só Coração, Os Maias e eu, como muita gente, não esquece dele como seu vitório na novela Anjo Mal, o remake da Globo em 95. Zózimo Bubu deu vida ao Caetano em Chica da Silva. O ator faleceu aos 75 anos em janeiro de 2013, vítima de câncer. Memorial de Maria Moura com Glória Pires na TV Globo, em 1994, foi seu último trabalho na TV brasileira. Mas ele também fez muita coisa no teatro, no cinema e também brilhou em vidas, em conflitos, sucesso dos anos 80. E aí, gostou de relembrar um pouco da TV Manchete? Que outra novela a gente pode relembrar aqui no Bloco Social? Curte, comenta, compartilha, segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, arroba Bloco Social. Tchau, tchau.